Se liga no que aconteceu na segunda edição da HQ do Pacificador. O vilão cérebro e seu capanga Malá se acabam de rir do Pacificador por acreditar que a missão era derrotar o Exterminador para extrair seu DNA. É dito que se fosse este o caso, eles teriam pego o cachorro do Batman. Revelado a verdadeira missão, o Pacificador solicita uma prova de que o Bulldog Bruce Wayne estava bem e segue com Malá para a base do General Imortus. Após Malá não se importar com o próprio Pacificador, comparando-se com o Batman, algumas crianças surgem dizendo quão ele era patético. A situação ficava cada vez pior para o Pacificador, porém Malá rapidamente acabou com aquela situação após derrubar uma árvore neles. Enquanto mostra-se feliz com as crianças afugentadas, logo o Pacificador observa Malá prestes a degustar o mel e o desanima ao dizer como aquilo era feito. Diante de sua coleção de capacetes, ele revela sobre sua dificuldade em escolher qual usar na missão, mas mostra com o qual sempre é bem sucedido. O Pacificador se emociona frente às únicas coisas boas que seu pai deixou e após ser consolado por Malá, decide levar um outro capacete. Eles seguem e Malá mostra ser um cara diferente. Ele até aceita o convite para ir na festa do final de semana na casa do Pacificador. Enquanto curtem a viagem, podemos ver Richard diante de sua apicultura, sendo notificado sobre o paradeiro do Pacificador e se questiona para onde ele estava indo. Enfim, eles chegam no local e para a sorte encontram a porta desbloqueada. Inicialmente, eles estranham por não encontrarem o exército do general em mortos, mas logo descobrem a equipe da demolição. Eles que acabavam de construir uma das armadilhas e seguiam com seus testes usando alguns gatinhos. Porém, em nome da paz, o Pacificador não permite tal atrocidade e logo teve resposta. Enquanto se esquivava, ele teve tempo de lançar uma das suas granadas, mas mesmo assim foi surpreendido. Ele então usou o seu capacete, um atirador de lasers. Uma das vilãs pediu socorro a um dos seus colegas, mas ele se recusou, alegando estar na hora do lanche. O combate segue. O Pacificador estava prestes a ser surpreendido, mas fica feliz pela intervenção de Malá. Eles recebem a localização da sala, onde existe uma espécie de coleção. Lá, o Pacificador é advertido após, desastrosamente, esbarrar em uma das taças de doces. Era o general em mortos. Ele que apresentava a ser um velho de centenas de anos. Vendo que não tinha chances com seus invasores, ele se retirou em busca de sua arma mortal, apesar de, por um instante, esquecer o que estava fazendo. Eles derrubam o general em mortos e concluem a missão. O Pacificador expressa sua felicidade no final, mas é mortalmente atingido nas costas por seu próprio parceiro. Malá dá os detalhes ao cérebro para a frustração do Pacificador. Malá também revela que eles poderiam ter concluído a missão sem o Pacificador, que estava imóvel no chão, enquanto era lembrado de seu bulldog, Bruce Wayne. E aí Tchau.